Meu irmão, se eu soubesse que a vida do advogado era assim, é juiz que não dá andamento no processo, é ser eventuário, que não gosta de trabalhar, não expede o mandado de levantamento, não tô aguentando mais não. Isso não foi a vida que eu pedi a Deus não. Se eu soubesse, eu tinha feito TI. Olha, eu sou advogado e eu ganho mais de 30 mil reais por mês, tá? Eu nunca baixei a cabeça pra juiz. E eu sou advogado famoso. Quem quer de Holandia perto de mim? Já apareci na Cidade Alerta, na Record, já apareci tudo quanto é canto. Seguiu, eu fui até convidado bem pra fazenda. Já sofri muito na vida! Eu mereço isso aqui! Não tô falando, não tô falando. É mentira sua! Ah, é mentira? É mentira sua! Mentira! Mentira minha? Mentira! 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 Mentiraauto! Tchau dip kwal! Tchau, tchau!